Olá pessoal, corretor Valdir Cipriano, em Jair de São Lourenço, hoje 17 de janeiro 2022, quinta-feira, tarde. Tirando uma folguinha hoje, trabalhando direto aí, hoje resolvi tirar uma folguinha, quer dizer, uma meia folga, né, porque a gente acaba ficando em casa, acaba trabalhando, mas num lugar desse aqui, realmente, eu já ia falar que folga mesmo é quando se viaja, mas viajar, viajar, quem está de fora viaja para cá para tirar folga, eu vou fazer o que? aqui, saindo daqui, olha isso, caminhar aqui chutando a água nesse marzão aqui, ó, não precisa nem férias, um dia aqui já, já restaura por... Olha isso, E uma das coisas que eu gosto de fazer é isso, é caminhar dentro da água, com a água na canela, chutando a água, exercitando os músculos, hoje a temperatura é simplesmente uma delícia, muito close aqui, Olha isso, Olha isso, Peguei a minha mochilinha de corrida, para colocar algumas coisas, sandália, camiseta, gente, está muito, está muito, pensa, pensa numa temperatura gostosa, é o que está aqui hoje, olha, as nuvens cobriram bastante o sol, chegou até a dar uma, escutamos até umas trovoadas de longe, mas, pararam logo, 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 então, o pessoal lá no meio, o barco de pesca, a água está super clarinha, quinta-feira, bastante barraca vazia na praia, o pessoal, o pessoal dos flats, coloca o serviço de praia, 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 mas o pessoal, a maior parte das pessoas, acha que praia, só com o sol está talando, mas que nada, assim que é gostoso, porque a temperatura está quente, e não está queimando muito a pele, olha isso, eu já já vou dar um mergulho aqui, estou passando aqui no começo do módulo 6, isso aqui é o Miranda Sambaquise, esse prédio aqui, ali temos o Porto Fino, e o, ele é de, escorpião, olha que legal, e lá pra baixo, as ondas estão batendo bem legal mesmo, olha isso, opa, agora já, começou a, começou a molhar, deixa o corpo pegar a temperatura certa, esfriar um pouquinho, pra dar um mergulho aqui, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, você querendo, querendo fazer a sua reserva aqui, pra um apartamento, de uma casa, é só entrar no cantinho da praia.com.br, e escolher lá, por quantidade de quartos, por característica, por módulo, escolhe um apartamento, uma casa, um világio, estamos aí, pra proporcionar a você, uns dias bem legais, aqui na praia, ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau,